Ele é nade, ele é nade, se me pode ser enfermade, ele é nade, estou feioso, Se foi simbepir, me pires do leão, ele é nade, estou feioso, Ele é nade, estou feioso, ele é nade, ele é nade, estou feioso, A de que se plantou, vale recebe, a de que tu magia, magia e gileteve. A de que se plantou, moi tu vales que ramo, a de que tu magia, magia e gileteve. A de que se plantou, moi tu vales que ramo, a de que tu magia, magia e gileteve. A de que se plantou, moi tu vales que ramo, a de que tu magia, magia e gileteve. A de que se plantou, moi tu vales que ramo, a de que tu magia, magia e gileteve. A de que se plantou, moi tu vales que ramo, a de que tu magia, magia e gileteve.